O brabo de BH Mas esse é o Marquinhos WF Sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Sem negligência vai Que o pai tá bolado Marquinhos WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu tá prepara Na rabatomata Vai e toma Vai e toma Não vai, não vai, não vai Loira safada e bota jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Nossa canha, não tá lindo Eu sei que vai querer descer Esse beat E eu te mando que te faz Sem negligência vai Sem negligência vai Sem negligência vai Que o pai tá bolado Marquinhos WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara Para, marara Vai e toma Toma, 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 toma Vai e toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai Liora safada e bota jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, 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 toma Vai and toma, 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 toma Vai and toma, 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 toma Nossa canhinha tá lindo Esse X vai querer descer Esse beat intimado Que te faz ser bobo Sem negligência vai Que o pai tá bolado Martin, Martin, WF Que te bota com pressão